Ah, 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 ah Tá querendo putaria Vou te pegar a voz da trancinha Calma o esclito de teu cozin Vou te pegar a voz da panceta, vou explodir, tem negócio de eu cozinho Vou te pegar a voz da panceta, vou explodir, tem negócio de eu cozinho Vou te pegar a voz da panceta, vou explodir, tem negócio de eu cozinho Vou te pegar a voz da panceta, vou explodir, tem negócio de eu cozinho Dá cabo, 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 dá A CIDADE NO BRASIL